Pega ele, pega ele. Fui me fazendo solidão. Deixa eu rolar. Deixa eu ver. Puta, lá fora. Vamos ensinar você. Tem que ter lembrado mesmo que é o período de hoje de manhã. Tá, então vamos. Fica nervoso. Fica nervoso. Fica nervoso. Eu quero celular, eu quero celular. Vamos fechar. Gente, balança, balança. Fui tempestade. Se destruir da nossa história. É a casa então que chora. Gente, o Paiva não tinha cantando. É, se souber a letra é legal. É porque senão ficamos cantando a Brunão. É a casa então que chora. Chora ou pode ser assim? Não pode ser. Me perdoe por essa goteira. Te prometo agir de outra maneira. E você balança, balança. Chegou a tempestade girando. E você balança, balança. Fui tempestade. Fui tempestade. Sarrada. Fui tempestade. Fui tempestade. Fui tempestade. Destruindo a nossa história. Fui tempestade. Fui tempestade. Fui tempestade. Fui tempestade. Chora. Tchau, tchau.